Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Disse Jesus de Nazaré. Bom dia, meus amados em Cristo Jesus, meu povo abençoado, lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar nos céus. Louvemos a Deus por mais esta madrugada que ele está nos preparando para juntos nós adorarmos ao teu santo e poderoso nome. Bom dia, Gislaine. Glória a Deus. Bom dia, José Vilma. Eita, mulherada linda, que Deus abençoe essas meninas que vêm orar comigo toda a madrugada. E eu creio muito na graça divina e no poder de Deus, queridos. Por isso estou aqui. Bom dia, Bianca. Glória a Deus. E nós vamos estar nesse momento abrindo os nossos corações para que Deus faça algo extraordinário em nossa vida. O Senhor é aquele que vive e reina para sempre. O Senhor é aquele que abençoa, que cura, que liberta. O Senhor é aquele que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Bom dia, Lourdes Cardoso. Glória a Deus. Vamos aí compartilhar a live, amados, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Eu creio muito no poder da oração e na graça divina. Eu tenho alegria em estar aqui junto com os irmãos para nós adorarmos ao Senhor. Já está conectada também a minha neta Caroline. A Bianquinha Carol já chegou. Agora vamos aguardar que daqui a pouquinho a Heloísa vai aparecer por aqui. Com certeza. Bom dia, quem chegou ali é a Débora Rana. É isso mesmo? Glória a Deus. A Ivanilde, não é a Débora não, é a Ivanilde. Bom dia, Ivanilde. Tudo bem contigo? Acabei de falar da Heloísa e a Ivanilde apareceu ali. Eu amo estar aqui, queridos. Deus é o melhor momento da minha vida, é os minutos mais felizes que eu tenho de estar aqui na presença do Senhor. Apesar que todo o meu dia é feliz porque, graças a Deus, o Senhor tem abençoado a minha vida, o meu lar, a minha família. Eu não tenho que reclamar, eu não tenho que dar queixa em nada. Porque tudo aqui pra mim é bênção de Deus. As filhas, os gêneros, são todos bênçãos de Deus. Os netos, essa família madrugada com Deus, é só bênção na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo, por tudo, por tudo que Ele faz em minha vida, por tudo que Ele há de fazer. Eu louvo a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é bom. E a Tua infinita misericórdia dura para sempre. Que maravilha estar aqui, queridos. Coloque aí o copo com água, peça de roupa, fotografia os documentos e nós vamos orar. Mas deixa eu dar aqui um testemunho. Não, vou dar daqui a pouco, né? Deixa eu chegar mais pessoas ali. Eu quero ler aqui o nome das pessoas para quem nós vamos orar. Glória a Deus. Deus está abençoando as nossas vidas e nós não temos o porquê de não adorar a Deus. O Senhor é bom. A Claudete Souza nos pediu oração e nós vamos orar por ela e a família dela. Vamos orar para o pastor Gil Lindo e para a Maria Raimundo. Oi, pastor Gil Lindo. Como é que você está aí, meu amado? Te amo. Vamos orar para o Samuel, para a Letícia, para o Diego, para a Zefinha, para o Antônio, para a Yasmin, para a Daiane, para o Prácido, meu capitão. Bom dia. Vamos orar para a Cláudia, para o Joaquim, para a Dália, para a Luciane e para a Michele, para o José, para a Rosimeire, para o Grausto, para a Iris, para a Nayara, para o Pastor Sebastião Novaes, para a Duda, para o Valdir, para a Maria Helena, para a Lígia, para o Edson, para a Patrícia, para o Luciano, para a Suzy, para a Cristina, para o Ives, para o Zinho, para a Sônia, para o Loro, para a Helena, para o Creiton, para a Antônia, para a Cláudia Negri, para a missionária Ana Lúcia, para a Cleide, para a Maria, para o Wilson, para a Simone. Vamos orar para a Emily. A Emily é a filha do nosso irmão Moisés. Vamos orar para aquela galerinha linda, aquelas crianças abençoadas. A Carolina, a Rebeca, a Heloísa, a Manoela, o Miguel, o Eduardo, a Vitória Castilho, a Sara, a Bianca, a Beatriz, a Isis, a Yasmin, o Rian, a Raniele, o Pedro, a Yasmin, a Helena, a Duda, a Ana Laura, o Pedrinho, a Ilza, a Vanessa, a Vanessa, a Isabela, a Jana, a Michele e o Alex. Quero orar também para o pastor Jaime, para a Mara. Lembrando que o pastor Jaime está sem celular. Mas, Deus abençoa a vida dele e ele vai ser abençoado por Deus nessa madrugada que o Senhor nos preparou para juntos nós buscarmos ao Senhor e ele nos abençoar. Eu vou ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz assim Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviaremos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressões e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos com uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada Pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também Deus com ele, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos então estarmos atentando com mais diligência, com mais sabedoria, com mais entendimento às coisas de Deus, né? Bom dia, Cris Mendes. Bom dia, David. Cadê a sua esposa? Quem mais que chegou aqui? A Heloísa. Bom dia, Helô. As minhas três princesas já estão conectadas. Bom dia, minha filha. Bom, gente, é muito bom nós estarmos na presença do Senhor, porque aqui não tem preço que pague o que nós estamos fazendo, né? Começando o dia na presença do Senhor. É maravilhoso. O dia transcorre de uma forma tão linda e abençoada e nós estamos aqui para agradecer a Deus por esse dia que se findou. Que Deus nos dê a graça para o dia que se iniciou, nos dê as bênçãos que precisamos e nós, com certeza, estaremos agradecendo a Deus por mais esta vitória que Cristo nos ofereceu, dando-nos o direito de vida eterna através da sua morte lá na cruz. E por isso que nós estamos aqui, né? E por isso que nós estamos aqui, né, amados? Somos escolhidos. E o Senhor nos lavou com o seu sangue, nos deixou a roupa alva como neve e nós estamos aqui. Graças a Deus pela vitória que ele tem nos dado através do Senhor Jesus Cristo. Oi, Marlene Gomes da Silva. Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda em nosso meio. Nós vamos orar. Coloca aí a tua fé em prática e fica aí até no final da oração, que nós vamos profetizar no final as bênçãos do céu sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Colocar o copo com água, peça de roupa, fotografia, os documentos, as chaves. Se você já colocou, é só você ficar firme e ser abençoado em nome de Jesus. Senhor, soberano e eterno Deus, Pai de poder, de graça, de misericórdia. Senhor, nós estamos aqui, mais uma vez na tua presença, agradecido por mais esse dia de vida. Pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelos celeiros abastecidos, pelos nossos salários, pelo pão sobre a mesa, que o Senhor abençoa nosso lar e nossa família. Senhor, Pai, eu quero aproveitar nessa madrugada e agradecê-lo pela vida da nossa irmã Luciane, que já deu testemunho maravilhoso da cura que o Senhor está realizando na vida dela. Muitíssimo obrigado, Senhor. Eu te glorifico pela vida da tua filha. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão precisando de bênçãos especiais. Tem pessoas esperando por um milagre, tem pessoas esperando pela cura. Visita o nosso irmão pastor Jaime Amara, o Joaquim Ursino, o Paulo. Que o Senhor visita também a Iris. Que o Senhor abençoa, meu Deus, e continua as tuas bênçãos sobre a Luciane. Que o Senhor continue abençoando o Senhor. E o Senhor visita a nossa irmã Emily. Que está com crise de depressão, de ansiedade. Entra, meu Deus, com a providência. Tu és o Deus que restaura a vida, que cura. Tu ressuscitou Lázaro depois de quatro dias estar na sepultura. O Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Senhor ressuscitou a Talita. O Senhor ressuscitou tantas outras pessoas. E continua fazendo milagre. O Senhor deu vista ao cego, seis paralíticos andaram. O Senhor curou e abençoou. E continua curando e abençoando. Eu tenho vivido os milagres que o Senhor tem realizado. Eu tenho visto, ouvido os testemunhos. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Pelas vidas dessas pessoas. Pelo Senhor Oswaldo, que foi curado do câncer que tinha na garganta. Pela Cleide, que foi curada, que estava com o servo morto. E o Senhor trouxe a vida para ela novamente. Eu creio que o Senhor vai trazer a vida para o Paulo. Eu creio que o Senhor vai continuar usando, abençoando a Iris, que já está em casa. Eu sei que o Senhor vai realizar o milagre na vida do nosso irmão, pastor Jaime. O Senhor vai curar também o Joaquim. Tanto aos outras pessoas, meu Deus, que nós já recebemos aqui testemunhos lindos de tudo que tem acontecido na vida das pessoas através da oração. Meu Deus, que o Senhor abençoe todas essas famílias que estão orando aqui comigo. Abençoe todas as pessoas, meu Deus, para a glória e honra de Deus do Teu nome. Eu te peço, meu Deus, a bênção sobre a vida da Gislaine, minha filha, do Roberto e da Caroline e da Rebeca. Eu te peço, meu Deus, a bênção sobre a minha esposa, sobre a Renata e a Rafaela. Eu te peço, meu Deus, a Tua bênção sobre o Gilberto e a Eliane, sobre a Graziella, a Isabela, a Letícia, o Diego e o Samuel. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Simone, o Assol. Abençoe o Solimões. Abençoe o Vitor. Abençoe, meu Deus, toda a minha família. Que o Senhor estenda as Tuas mãos santas e poderosas. Abençoe a José Vilma. Abençoe o Edivaldo. Abençoe as filhas. O filho, a Noris, os genros, as netos. Derrama da Tua anção. Abençoe a Bianquinha, Senhor. Que está conectada orando conosco. Cubra ela com a Tua graça e sangue. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a minha esposa que está conectada orando comigo. A Caroline, Senhor. Abençoe a Lourdes Cardoso, o Júlia, a Michele, o Alex, a Sueli, a Nádia e as crianças. Estenda as Tuas mãos. Abençoe a Evanilde, o Marcos, a Heloísa, a Mariana. Vai abençoando, Senhor. Que o Senhor manifeste o Teu poder de cura. E abençoe, meu Deus, a Marineide, o Carlos Antônio, os filhos, as Noris, os netos. Derrama da Tua anção bendita. Abençoe a Débora Rana, o Hernandes. Visita, meu Deus, esse casal, este lar. Derrama a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Abençoe a Luciane, meu Deus, Gonçalves, que deu testemunho da cura que Deus realizou na vida dela. Que ela seja abençoada com a Sua família. Em nome de Jesus, que ela seja bem-vinda em nosso meio, meu Deus. Que o Senhor manifeste o Teu poder e abençoe a Heloísa. Derrama da Tua anção bendita. Glória a Deus. Abençoe o David, abençoe a Campelo, abençoe as crianças. Manifeste o Teu poder, Senhor, sobre a vida desse casal e dessa família. Abençoe a Cris Mendes. Abençoe a Sua filha, seu filho, seus netos. Derrama da Tua anção sobre a vida da Cris. Que ela seja abençoada também. Abençoe a Renata, que está conectada. Abençoe a nossa irmã Marlene, o Márcio. Abençoe esse casal, Jesus. Cubra com a Tua graça e com o Teu sangue. Derrama da Tua anção. Abençoe a Cristina, minha cunhada, lá de São Paulo. O Ives, abençoe o Verlando. Dê graças e bênção para essa família. Abençoe todos os meus cunhados de São Paulo. Os meus sobrinhos. Derrama de Tua anção. Os meus primos de Osasco. Meus sobrinhos, minhas sobrinhas que estão na Suíça. Minha sobrinha de Lins. Meus sobrinhos de Araçatuba. Meus sobrinhos do Pernambuco, do Ceará. Aonde eles estiverem, Senhor. Visita para a glória e honra do Teu nome. Pai amado e bendito. Eu te peço que o Senhor abençoe a Vivian. Em nome de Jesus, com a Sua família, o Seu esposo. Seu Pai, toda a família. Abençoe o Paulo, Senhor. Visita aquele hospital. Visita aquele leito. Aquela pessoa, meu Deus. Cura ele por completo. Que ele dê o testemunho. Que ele dê o testemunho da Tua cura, eu creio. E eu continuo falando e anunciando que o Senhor é o que dá a última palavra. O Senhor é que nos dá a graça. O Senhor é que nos dá a cura. O Senhor é que faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Cubra, meu Deus. Essas pessoas com o Teu sangue, com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Pai, repreenda o inimigo que tem colocado doenças, enfermidades. Que tem colocado vícios, malditos, tabagismo, alcoolismo e drogas. Que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Quebra a corrente do inimigo. Destrua todo o Seu poder. Destrua todo o Seu arsenal de coisas que eles usam para derrubar as pessoas. Que eles caiam por terra em nome de Jesus. Que eles sejam expulsos, destruídos pela graça do nosso Deus. Que o Senhor nos proteja com o Teu sangue, Jesus Cristo. Que o Senhor nos proteja, meu Deus, com a Tua graça, com o Teu escudo. Nos guarde, Senhor, debaixo de Tuas asas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo que habita em nós nos guie, nos conduza para nós não errarmos o caminho e não pecar contra Ti. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, que nos basta. Eu creio que milagres estão sendo derramados dos céus agora em nossa direção. Bênçãos copiosas estão sendo jogadas também em nossa direção. Porque elas vão há de nos alcançar. Que a Tua misericórdia seja despejada também sobre nós, meu Deus. Eu creio no Teu amor e na Tua bondade. Eu sei que não somos merecedores, somos falhos e pecadores. Mas o Senhor é misericordioso. E eu creio que o Senhor está no controle e vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor unja esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos. Afasta para bem longe de nós, Senhor. Os invejosos, os avarentos, os chufuxiquentos, os mentirosos, os falsos amigos. Afasta para bem longe de nós, Senhor. Tudo aquilo que não presta os malfeitores, os marginais, traficantes, bandidos, estrupadores. Que esteja bem distante do nosso caminho. Mas que o Senhor dê oportunidade para que eles também sejam salvos. Que eles possam se arrepender dos seus malfeitos, dos seus caminhos errôneos. E vir à luz da verdade para Te servir. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Pai. Estenda Tuas mãos em nossa direção. Estenda Tuas mãos fortes e poderosas, Senhor. Para nos abençoar. Para nos dar a vitória. Para nós sermos mais que vencedores em Cristo. Em nome de Jesus, Pai Santo. Eu Te louvo, eu Te agradeço. Para todos sempre. Amém. Antes de nós tomarmos as nossas águas, irmãos. Deixa eu lembrar os irmãos aqui. Dia 4 de agosto. Sexta-feira, sem ser essa, uma outra. Nós vamos ter uma live especial. Vai começar às 23 horas e 30 minutos. Então, é meia hora antes do horário normal, que é a meia-noite. Por quê? Para nós termos tempo, para a nossa irmã que vai participar, a doutora Raquel Psicóloga, vai estar participando da live, ao vivo. E vai tirar dúvidas e vai nos orientar e nos abençoar. E também vai estar aqui o nosso irmão pastor Saulo e a pastora Cristiana, que vai orar por nós. E com certeza vai ser bênção, vai ser top. Então, convide aí as pessoas, vocês que estão aí. Luciane, participa, está no dia 4 às 23 horas e 30 minutos. Marlene, não se esqueça que é este horário. É 23 horas, dia 4. E os demais dias, todos eles são meia-noite, como sempre. Que Deus abençoe a todos que participaram, que oraram comigo. E vamos tomar a nossa água com fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, nós precisamos ter fé. O que é ter fé? É acreditar nas coisas que Deus nos oferece. Em nome de Jesus. Toma a tua água com fé. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, irmãos e irmãs e crianças que oraram comigo. Continua orando pelo pastor Jaime. Continua orando pelo Paulo. Continua orando pelo Joaquim Ursino. Continua orando para a Luciane. Ela está aí na live e ela já deu o testemunho dela. Deixa eu contar aqui. Eu não sei muito bem contar aqui, não. Porque eu não vou lembrar tudo. Mas ela sofreu um acidente. Bateu com o joelho. Acidente de moto bateu com o joelho. E o médico disse que não sei se criou sangue ou água. E o médico disse que não podia fazer cirurgia para tirar aquele líquido ali. Era perigoso e tal. E depois acho que ia fazer a cirurgia. E nós estamos orando por ela. E o que aconteceu? Ela foi ao médico. O médico fez a ressonância e ficou admirado. Falou, é um milagre que aconteceu. Seu joelho não precisa mais de cirurgia. Então, amados, é a mão de Deus operando. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu costumo dizer que a oração é o veículo que move a mão de Deus. Então, nós oramos. E Deus está ouvindo e respondendo. E a filha dele está curada em nome de Jesus. Então, vamos continuar acreditando. Mas vamos continuar orando por ela. Orando para todos os irmãos que nos pedem oração. Que o nome está no caderno. E todos que estão aí precisando. A Gabriela e filha da nossa irmã. É Cris Mendes. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo Leonardo. E vamos orar para todos aí. Para Michelle e para o Alex. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão com o nome escrito no caderno. Muito obrigado pela tua companhia. Que Deus te dê um dia de bênção. Eu profetizo sobre a tua vida. As bênçãos que você precisa e está buscando. Com certeza. Deus já preparou o presente. E os anjos com certeza já estão trazendo para você a tua resposta. Acredite. E depois você vai dar o testemunho das bênçãos que Deus fez na tua vida. Amém? Muito obrigado pela tua companhia. Espero você meia noite para nós orarmos juntos. E que Deus abençoe o teu dia, a tua família e tudo aquilo que você fizer. Que seja prosperado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te proteja. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus e até a meia-noite. Se Deus nos der vida e saúde. Amém?